É a nova geração da putaria, e nós não tava falando muita putaria Os caras tão brincando nós, então sem putaria, por favor Novinha fica de quatro, lá vai sexo sobre cinco Sexo sobre cinco, sexo sobre cinco Pirocão na putaria, o menor que é envolvido Sexo agressivo, sexo agressivo Pirocão na putaria, o menor que é envolvido Olha como ela vai, 7B, caralho, olha como ela vai Caralho, olha quando ela vai, com a buceta no pai Então vai, cai, cai Olha quando ela vai, com a buceta no pai Vai, cai, cai, cai Olha como ela vai, com a buceta no pai Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco de sal Passo, 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 ai Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do bucetão Vou sarrar, vou sarrar, nas novinhas do bucetão De beque na boca, de copo na mão Vou sarrar, vou sarrar Caralho, esqueça que não pode falar palavrão Ah, que se foda Vai Novinha fica de 4, lá vai, sexo agressivo Sexo agressivo, sexo agressivo Pirocão na putaria, o menor que é envolvido Olha como ela vai, 7B, caralho Olha quando ela vai, com a buceta no pai Então vai, cai, cai Olha quando ela vai, com a buceta no pai Essa chuca fortalece, que canela é se derrua Quando mato xinga ela, mas ela fuma maconha De vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Vou fuguetar, fuguetar, fuguetar Vou fuguetar, tamo senta com raiva Vou fuguetar, fuguetar, fuguetar Vou fuguetar, tamo senta Olha vou fuguetar, fuguetar, fuguetar Vou fuguetar, tamo senta com raiva Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo, saco e sal Passo, passo, passo Pusarra, pusarra, nas novinhas do pocetão Pusarra, pusarra, nas novinhas do pocetão De ver aqui na boca, de copo na mão Pusarra, pusarra É a nova geração, porra Entendeu, não entendeu Será que eu vou ter que escrever, porra? Pusarra, pusarra, nas novinhas do pocetão